Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, emagrecimento e também como ter esse emagrecimento de uma forma saudável e definitiva. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo da Izifine, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Também eu falo com Natália Penteado, que é biomédica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, para começar então, vamos traçar um pouco sobre essa questão da obesidade, né? Daís, conta um pouco pra gente o que você percebe. Nesse momento de pandemia, a obesidade, ela ficou com uma tendência pra aumentar. Você percebeu isso? Sim, Priscila. Na verdade, a obesidade é uma doença que só aumenta, né? Vem crescendo aí ao longo dos anos. E na pandemia, alguns casos se agravaram. As pessoas acabam ficando mais em casa, sem muito lazer, sem ir pra parques, sem passear. E aconteceram, né? Acabaram comendo um pouquinho mais, descontando esse isolamento social, muitas vezes na alimentação. Daís, e com a Natália, desculpa, a sua percepção também, em relação às pessoas que procuram o seu atendimento, essa questão da obesidade também foi percebida? Sim, bastante. Teve essa piora do quadro, né? Agora na pandemia, sim, por conta de ansiedade, estresse, tá todo mundo passando por um momento complicado. E a primeira coisa que eles contam na comida, e eles acham a estética algo milagroso. Então, eles pensam como pegar um atalho pra emagrecer, crescer, e aí eles vêm até mim. Às vezes eu tenho que dar um momento de ser um pouquinho ruim pra eles, né? Que, na verdade, a alimentação é o principal, então nós da estética, nós sim, auxiliamos em outras coisas, e também no processo de emagrecimento, mas a alimentação é, com certeza, fundamental. Daís, fala um pouquinho pra gente sobre a alimentação, assim como a Natália disse, né? Não há ali uma fórmula secreta, né? Ou mágica pra um emagrecimento. Ele até pode acontecer, né? Rápido, mas também volta depois. Fala um pouquinho pra gente, então, como que deve ser esse emagrecimento correto mesmo? É, a má notícia, né? Que realmente não existe um milagre, eu até brinco bastante com os pacientes, complementando o que a Natália falou, a estética é a cereja do bolo. A gente começa, né? Tem um emagrecimento aí, que não é perda de peso, quando a gente fala de emagrecimento, é realmente perda de gordura corporal, e não só o peso, porque perder peso tá envolvido em muitas coisas, tá envolvido líquido, massa muscular e também gordura. Então, o emagrecimento eficiente, ele deve ocorrer com a maior parte do peso perdido, que seja peso gorduroso. Então, por isso eu brinco, né? A cerejinha do bolo é lá na estética, a gente tem que fazer o grosso com a alimentação, pensar nessa perda de gordura a longo prazo, porque perda de peso, ela às vezes ocorre num prazo pequenininho, porque a gente tá perdendo tudo ali, inclusive água, um pouco de massa muscular, e a perda de gordura, ela leva a um prazo maior pra acontecer. Uma vez que se a gente pensar aí em perder um quilo de gordura, que apesar de parecer pouco, quando a gente fala só um, né? Devemos diminuir aí pelo menos 8 mil calorias da nossa alimentação, ter um gasto calórico aí de 8 mil calorias, pra ocorrer realmente a perda de um quilo de gordura. Então, muito rápido não dá pra fazer isso. Mas a estética, ela também, de uma certa maneira, ajuda nessa eliminação da gordura? Sim, na verdade, existem duas coisas, né? Eu falo muito pros pacientes que a gente pode ajudar de duas formas. A primeira é com alguns procedimentos que nós utilizamos pra ajudá-los a acelerar o metabolismo. Consequentemente, com o metabolismo mais acelerado, você tem uma perda mais rápida, né? Isso é o que nós podemos auxiliar no processo de emagrecimento. E outra coisa também, que nós conseguimos enganar o organismo e fazer com que ele comece a eliminar a gordura por onde mais te incomoda. Todo mundo chega naquela queixa de que eu quero emagrecer e é o último lugar a perder aquela barriguinha, aquele pneuzinho que mais incomoda. Então, o que nós fazemos? Nós auxiliamos tratamentos pra gordura localizada naquele momento, naquele local, onde nós atacamos essa gordura. Então, nós vamos ter um ataque direto, reações inflamatórias do próprio organismo ali, com procedimentos estéticos. E nesse caso, o organismo dela vai começar a consumir aquela gordura dali. Então, é uma forma da gente fazer com que o organismo comece a trabalhar ao nosso favor. Então, a estética, ela ajuda nisso e no pós, no pós-emagrecimento, com o processo de melhora de flacidez, melhora de estria, tono, celulite, todo esse caso que seria chamado pela doutora aí a cerejinha do bolo. Posso complementar? Claro, claro. Só pra complementar o que a Natália disse, né? É exatamente isso que acontece. Os pacientes emagrecem e falam, ai, ficou uma barriguinha, ficou um culotezinho, e aí é a hora da estética me ajudar. Porque o emagrecimento, ele nunca é de forma pontual. O emagrecimento, ele acontece de uma maneira geral no nosso corpo. Claro que tem algumas partes que você vai perder mais, outras que a gente perde menos, mas aí entra a estética pra me ajudar nesse trabalho. Doutora, a senhora falou da diminuição do consumo de... Bom, enfim. Ai a gente pensa sempre que dieta tá ligada a diminuir a comida, a quantidade, passa fome, fala um pouquinho disso, porque dieta não pode ser sofrimento também, né? Não, não pode ser chato, né? Eu sempre brinco que a alimentação, ela tá relacionada pra nós, de uma forma geral, em comemorar, em celebrar, a gente come, eu falo come pra rir e pra chorar, né? Então, a gente tá ali com a alimentação ligada muito com o nosso emocional também, e ela não precisa ser restrita, ela não precisa ser chata, ela não precisa ser monótona. Dá pra ser uma dieta legal, desde que ela seja personalizada. Então, feita pra Priscila, feita pra Natália, feita pro paciente de uma forma direcionada, com os hábitos alimentares dele, com os horários que ele tem, né, dentro da rotina dele, a gente modula a alimentação, claro, balanceando as quantidades, que tudo pode, mas vai depender o quanto, pra ficar uma coisa mais gostosa, pra gente conseguir encarar isso do lado positivo, sem ser restritivo, sem ser maçante, sem ser chato, sem ser sofrido pro paciente fazer, porque quando passa fome, realmente ele acaba correndo pra uma outra coisa aí, e provavelmente não é uma maçã, não é umas castanhas, ele vai optar por um outro alimento, com uma densidade calórica um pouco maior. E o que que é o ideal, então, de alimentação? O que que a senhora sugere? Olha, o ideal é que a gente tenha, mantenha uma alimentação saudável, que dentro dessa alimentação, incluímos aí porções de frutas, porções de verduras e legumes, que tenhamos a porção de carboidrato e proteína na maioria das nossas refeições, que se elas puderem ser acompanhadas por fibras, alguns exemplos de fibras, são as granolas, aveia, linhaça, pra acompanhar, né, ao longo do dia, e tudo vai depender, essa proporção desses alimentos é calculada de uma forma individual, levando em consideração o seu metabolismo, como a Natália falou, que a estética vai ajudar ali a acelerar, às vezes esse metabolismo que pode ser um pouquinho mais lento, vai depender se o paciente também está fazendo alguma atividade física ou não, em que intensidade, então tudo isso a gente consegue modular as quantidades de acordo com cada pessoa, porque a gente já sabe que as pessoas são diferentes, né, uma das outras, então o que ela vai precisar ingerir, as quantidades que ela vai precisar ingerir, também é individual, mas sempre respeitando um grupo de alimentos dentro do saudável. Natália, e o seu conselho, né, pra suas clientes, porque não adianta também, né, fazer um tratamento estético, ficar fininho, né, ficar ali, perder, eliminar muita quantidade de gordura, mas depois, sei lá, almoçar, ou jantar, com ingestão de gordura, ou fast food? Então, eu sempre explico, e acho que é um dos maiores desafios aqui no consultório, é exatamente esse, é sempre explicar pro paciente que ele é um indivíduo inteiro, né, por mais que eu estou tratando, às vezes, uma forma localizada, o seu abdômen, enfim, algum lugar específico, ele é um organismo inteiro, então se eu preciso pegar a gordura ali daquele organismo, e perder aquela gordura, né, destruir aquela gordura, eliminar aquela gordura, eu preciso que ele controle a sua alimentação, então a gente sempre pede pra aumentar o consumo de água, diminuir o consumo de carboidrato, e coisas mais calóricas, doces, essas coisas, porque a gordura, ela é triglicerídeo, que nada mais é, grosseiramente falando, uma forma de carboidrato, então ele vai precisar, o organismo vai ter que gastar isso, o tratamento estético, nada mais é, do que eu disponibilizo aquela gordura que está ali localizada, pra corrente sanguínea, mas ele precisa gastar isso, que é o gasto calórico, então se eu aumento, a gordura, né, aumento esse triglicerídeo na corrente sanguínea, só vai aumentar o colesterol dele se ele não gastar, então eu sempre explico isso pros pacientes, a gente sempre tem uma conversa, que nada é milagroso, os tratamentos são maravilhosos, eles conseguem sim ajudar a gente, chegar mais rápido no objetivo, mas é um atalho que você precisa, considerar que você tem 50% que fazer a sua parte, se você não fizer a sua parte, não vai ter nenhum resultado que ele te ajude, hoje nos tratamentos, duas coisas que eu indico muito, são que você faça o tratamento pra gordura, nesse meio tempo, porém, que você vá tratando a flacidez, acontece muito, e as pessoas têm muito a ideia, de que primeiro é bom que ela emagreça, e depois ela faça um tratamento de flacidez, porém, o que acontece? Com a flacidez muito acentuada, muitas vezes a estética não vai conseguir dar conta, e vai ficar aquela sobra de flacidez ali, talvez tenha que ser indicada uma cirurgia, então, pra que isso não aconteça, o ideal, principalmente quando a pessoa, a gente tá falando de um emagrecimento mesmo excessivo, mais de 20 quilos, né, e aí por diante, é o ideal a gente começar a fazer estímulo de colágeno nessas células, pra que o organismo ele vá colando, porque eu sempre explico que é como se fosse um sanduichinho, né, então a gente tem o osso, músculo, a gordura e a pele, tudo tem que tá ligadinho ali, quando eu tenho emagrecimento, eu vou criando um espaço nessas regiões, né, entre a pele e a gordura, eu vou perdendo um pouco dessas ligações, e eu preciso construir essas ligações de novo, automaticamente, o nosso organismo ele já faz isso sozinho, porém, numa proporção muito menor, se eu tenho emagrecimento muito excessivo, eu vou precisar utilizar tratamentos pra estimular colágeno, pra devolver essas ligações da pele mesmo, com a gordura e o músculo, pra que você não venha ter aquele excesso de pele, aquela flacidez, então o ideal é você fazer o tratamento iniciado junto com o seu processo de emagrecimento, porque aí no final você vai ter um resultado muito mais satisfatório. E Natália, isso dá pra ver bastante, né, quando a pessoa emagrece, ainda mais de uma forma rápida, no rosto, né, parece que a pele realmente cai, você olha e fala, ué, parece que envelheceu, então essa, é por isso que há necessidade do colágeno, é isso? Exato, o que que acontece? Na verdade, a gordura, ela é responsável pela estruturação, pela sustentação, além do colágeno, né, então muita gente, a gente acha que a gordura é uma vilã, mas não, nós precisamos ter gordura no corpo, né, a gente tem uma quantidade certa de gordura, a doutora pode explicar até melhor, mas essa gordura, ela é estrutural, e o rosto, principalmente, ele é composto por vários colchinhos de gordura, que parecem umas bolsinhas de gordura embaixo da pele, tá, então isso antes da gente falar ainda, da parte de flacidez de pele, então quando você emagrece muito, ele vai cair, você vai ter aquele aspecto de face derretendo mesmo, e aí eu vou precisar devolver essas proporções da face, aonde você perdeu aquelas estruturas, os colchinhos de gordura, eu vou devolver com preenchedores naquelas regiões, então são leves preenchimentos, que a gente chama de preenchimento, né, que é que um produto se chama ácido neurônico, então são leves preenchimentos naquela região, só para devolver aquela estruturação, porque eu posso fazer qualquer coisa, não vai voltar, aquele aspecto de face caída, envelhecido, ele vai acontecer, principalmente, nós conseguimos perceber, a partir dos 30 anos, a gente começa a ficar com o aspecto de cansaço, o pessoal fala assim, ah, eu não dormo direito, por isso que me dá aquela olheira profunda, aquele bigode chinês, mas na verdade não é porque você não dorme direito, é porque o envelhecimento, ele também vai perdendo esses colchinhos de gordura, e aí a primeira coisa que grita é aquela olheira mais aprofundada aqui nessa região, aquele aspecto mais caidinho, e aqui do bigode chinês, então isso a gente consegue facilmente devolver, com pequenas dosezinhas de preenchimento, que ele vai só levantar e voltar para o lugar, então isso é bem importante, você está acompanhando, porque às vezes as pessoas nem sabem que isso existe, então às vezes a pessoa emagrece muito, e aí ela fica assim cadavérica, tem uns artistas, que eu vejo assim, que fez bariátrica, e eu falo, gente, mas ela está mais bonitinha, um gordinho, porque acabou com o rosto, com aquele aspecto mega cadavérico, acho que a pessoa tem medo de fazer alguma coisa, não tem um conhecimento, que você pode fazer isso, só para devolver estruturalmente, não para modificar o rosto, não para modificar a face, porque a gente vê muita coisa por aí, pessoas com rosto completamente diferentes, e dá um pouco de receio de fazer, mas não, a gente pode fazer somente para devolver o que foi perdido. Daísse, fala um pouquinho também para a gente disso, essa questão do colágeno, até a gordura, que é necessária então para o organismo, mas não é aquela gordura da picanha, não é? Não, então, na verdade temos também a nossa gordura boa, temos aquela que é saudável, aquela que a gente precisa, que é protetora, que é térmica, então não dá para dispensar toda a gordura assim de uma vez. Para mulheres, por exemplo, é considerado saudável, uma porcentagem de gordura, de 20% a 25% de gordura corporal, e para homens de 18% a 23%, também é considerado uma porcentagem de gordura corporal, aí dentro do saudável, então a gente precisa dela também. Pensando nessa questão, quais são essas gorduras saudáveis para a nossa alimentação, não posso esquecer de falar do azeite de oliva, das castanhas, extremamente benéficas, que ajudam a gente a manter essa quantidade de gordura em percentuais saudáveis, então fazer a ingestão dessa gordura boa também vai ser ótimo para o nosso organismo, além de ser completo aí de minerais, então é super legal fazer a ingestão desses alimentos. Já pensando nessa questão da flacidez, que eu estava escutando muito a Natália dizer, trabalhar com níveis de proteína, níveis de proteína na nossa alimentação legais, com alimentos, carnes magras, peixe, que eu gosto bastante, frango, trabalhar às vezes com uma suplementação de whey, de whey protein, se for necessário, para manter também a estrutura muscular, para não acontecer esse emagrecimento, às vezes de uma forma muito acelerada, e pensando no sanduichinho que a Natália falou, tem a parte muscular que está aí, que a gente precisa cuidar dela, para não ficar tudo mais caidinho, tudo mais flácido. É isso que a gente vê muito em consultório, às vezes pega pacientes que fizeram programas aí, procedimentos nutricionais em pequenos períodos, um programa de emagrecimento de 21 dias, onde fez uma dieta muito restrita, perdeu uma quantidade de peso grande, mas nesse peso, como eu expliquei, não foi só gordura, vai tudo embora, e aí chega aqui, todo diminuído, com uma flacidez bem acentuada, e aí fica difícil para a gente trabalhar, e recuperar, começar a colocar as coisinhas aí em ordem, deixar essa estrutura mais firminha, porque esse emagrecimento aconteceu sem um planejamento, de uma forma extremamente rápida, e fica mais difícil depois para combater a flacidez. Diasi, no caso do, você falou do azeite, que a gente sabe que é bem saudável, é necessário, esse produto na alimentação, mas quando a gente fala da fritura, na maioria das vezes, isso acontece em óleo de soja, o que acontece com esse tipo de produto, quando ele entra no organismo? Porque se o azeite, ele é saudável, por que esse outro, acaba sendo tão prejudicial? Tudo vai depender a quantidade, não é porque o azeite é saudável, que então eu posso consumir ele, e aí a livre demanda, não é assim, tudo vai depender da quantidade, então o azeite, numa quantidade extremamente alta, também vai interferir, vai elevar níveis de gordura corporal, como o óleo de soja, por exemplo, que foi ali, às vezes a gente usa para cozinhar, em quantidades elevadas, também ele vai ser prejudicial, claro que o azeite de oliva, ele tem propriedades melhores, para a gente absorver no nosso organismo, quando a quantidade dele é bacana, então ele não eleva triglicerídeos, ele também não aumenta muito o colesterol, claro que sempre pensando na questão da quantidade, eu recomendo que o azeite, na maioria das vezes, a gente coloque ele frio, não aqueça o azeite, então ele é ótimo, por exemplo, para temperar a salada, e eu não recomendo o azeite nunca, para imersão, fritar alimentos, tipo o bife à milanesa, que é imerso naquele óleo, então o azeite não foi feito, para fazer essas preparações, e mesmo assim, se a pessoa resolver fazer esse tipo de preparação no azeite, a quantidade quando ela ingerir, também pode causar prejuízos aí, para colesterol, para a nossa corrente sanguínea, porque vai depender das quantidades do total, do dia ou das refeições, né? Tais, você comentou que quando a pessoa, ela faz até um emagrecimento rápido, sem um controle, um acompanhamento, acaba eliminando tudo, né? Não só a gordura, que era o objetivo, mas elimina também outras, os nutrientes, coisas que são necessárias para o nosso organismo. Me fala um pouquinho do efeito disso na saúde no total. Hoje a gente vive numa situação complicada, né? De pandemia, de coronavírus, e que a imunidade precisa estar alta. Fala um pouquinho desse impacto também, esse emagrecimento rápido, que pode impactar na saúde. Bom, o emagrecimento rápido, muitas vezes ele provém de uma dieta restritiva. Uma dieta restritiva, ela tem níveis de calóricos e nutricionais, às vezes muito abaixo do que o paciente precisa. Claro que para ter um emagrecimento, para ter uma perda de gordura, a gente precisa ter uma dieta hipocalórica. O que significa isso? Uma quantidade menor de calorias do que o nosso corpo necessita, né? Por dia. Então, a gente tem que ter um nível, sim, mais baixo. Porém, quando isso é feito de uma forma muito agressiva, numa dieta muito restritiva, ou, por exemplo, zera carboidrato, que é quando a gente exclui todo um grupo alimentar da nossa alimentação, ele causa prejuízos. O nosso corpo tende a compensar isso de algum jeito, com alguma forma. E aí, ele começa a tirar de algumas estruturas e também começa a tirar das nossas reservas. Então, por exemplo, pode haver queda de cabelo por uma baixa nutricional, porque está faltando aí energia, está faltando para o nosso corpo, né? Para o nosso organismo, um determinado grupo alimentar. Então, pode ter, sim, queda de cabelo, unha quebradiça, pele ressecada, pele ressecada, apatia, aquela pessoa, às vezes, se sente mais cansada, menos motivada, que é essa queda normal mesmo de energia, não tem vontade de fazer nada, atrapalha também função intestinal, atrapalha sono. E com tudo isso, né? Com esse corpo mais vulnerável, a gente fica suscetível a uma queda de imunidades e a gente está mais aberto a pegar algumas doenças. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, eu tenho que pensar em um emagrecimento de uma forma saudável, para que o meu paciente consiga diminuir aquela gordura sem ter uma agressão na saúde, né? Sem ficar exposto a níveis que debilitam demais ele. Então, às vezes, isso, esse emagrecimento muito rápido, muito restrito, o paciente, às vezes, por um mês ou programas menores, ele não sente isso, mas a longo prazo, depois, por exemplo, de um mês, dois, ele pode começar a notar a queda de cabelo, a unha quebradiça, todos esses sintomas que aconteceu quando ele fazia algum tipo de dieta mais restrito. Natália, isso também pode acontecer nos tratamentos estéticos? Então, por exemplo, a pessoa faz um tratamento, faz uma... Ah, um tratamento mesmo, né? Por exemplo, a criolipólise, né? Que é aquele que congela ali as gorduras e depois as elimina, também pode dar esse choque no organismo, essa descompensação no organismo e a pessoa até ter ali a baixa de imunidade ou não? Não, nesse caso não. O que acontece é que, pra fazermos estética, o organismo tem que ser um organismo saudável, né? Porque, sim, eu vou sobrecarregar o fígado, vou sobrecarregar o rim com excesso de gordura, os triglicerídeos e os toxinas que foram eliminadas, que ele vai precisar gastar ali. Então, pra que a gente venha fazer o tratamento, a pessoa não pode ter uma hepatose, a pessoa não pode ter nenhuma patologia associada, tá? Porque se ela tiver alguma patologia, a gente não vai poder fazer, porque vai sobrecarregar o organismo dela e vai ser mais maléfico do que benéfico. Então, não compensa ela fazer isso. Isso no caso de tratamentos pra gordura localizada. Com tratamento de flacidez, isso já não teria problema, porque a gente mexe mais estruturalmente, então, nesses casos não teríamos problema, tá? Nenhum malefício. Em questão de baixa de imunidade, não, ele não daria essa baixa de imunidade, tá? Porém, eu preciso tratar um organismo saudável, então ele também não pode vir com uma baixa imunidade, porque, claro, se ele fizer qualquer tratamento já com uma imunidade baixa, eu vou causar um processo inflamatório, então isso também pode não ser muito bem aceito pro organismo. Mas, a estética pode ajudar nesse processo, igual quando a doutora falou, até a questão de inflamações, de quedas capilares, decorrente de alimentação e de informações, igual agora muitos pacientes estão vindo por conta de infecções pós-Covid. Então, pós-Covid, a queda capilar, ela aumenta, sim, excessivamente, e aí nós conseguimos ajudá-los a trazer com que esse, faz com esse crescimento do cabelo seja mais acelerado. Então, eu consigo travar a queda e fazer com que esse crescimento seja um pouco mais acelerado com o tratamento estético. isso sim a gente consegue, tá? Mas, não é só pela questão do Covid. Então, muitas pessoas vêm e acreditam que o cabelo está caindo pós-Covid, especificamente, mas não. Qualquer tipo de inflamação, qualquer baixa imune, deficiente de vitamina, exatamente o que a doutora falou. Se o organismo ali não anda bem, ele não vai bem. O organismo é assim, é uma máquina, né? Então, a alimentação da máquina, a engrenagem, é a alimentação. Se ele não fizer uma boa alimentação, todo o restante vai falhar. Então, por mais que a gente tente ajudar, o que acontece, que eu vejo muito, é que as pessoas, elas querem pular etapas. Então, elas acham que fazer qualquer outra coisa vai ser melhor do que fazer alimentação. Então, ah, eu quero continuar tomando Coca-Cola, eu quero continuar entupindo de hambúrguer e eu vou fazer isso aqui para resolver os problemas que estão acontecendo, né? Vou fazer uma estética, vou fazer alguma coisinha aqui que eu acho que vai resolver. Mas, na verdade, não, ela só está tampando só com a peneira. Não vai resolver muito. Então, a alimentação é sempre atrelada às duas coisas. Eu faço uma boa alimentação, ou eu estou começando a ter uma boa alimentação, porque, quando a gente fala de boa alimentação, não é só a pessoa fazer dieta, não é dieta, né? As pessoas têm muito medo de dieta, mas é uma redução alimentar. a gente vai escolher melhores alimentos e escolher comer mais vezes melhores alimentos do que alimentos ruins, não é mesmo? A gente vai comer alimentos ruins, a gente vai sair da dieta, obviamente, sempre, porque senão, a vida é chata, né? Não dá para ficar bebendo de branco com batata doce. Mas, na verdade, a gente tem que ter esse equilíbrio e nos tratamentos a mesma coisa. Então, a gente consegue, sim, auxiliar, sim, ajudá-los, porém, a pessoa tem que entender que ela também vai precisar auxiliar a gente aí fazendo boas escolhas. Daz, até a gente, né, tocou agora no ponto da covid, né? A primeira coisa que, quando alguém é diagnosticado com covid, a informação é se alimente muito bem e tome muita água, muito líquido. Por que que isso é tão necessário e que tipo de comida é esse alimente-se bem? Pois é, que segredo tem aí, né? Mas, nada mais é do que aquilo que eu falei pensando numa alimentação saudável. Na sua alimentação, você deve fazer a ingestão de todos os grupos alimentares, então, pensar, sim, nas frutas, nos legumes, nas verduras, fazer a ingestão de uma quantidade satisfatória de água, pensar também nos carboidratos e quando a gente fala nos carboidratos, muita gente pode pensar que é o grande vilão da história, mas, na verdade, o excesso dele, né, que é o vilão, os carboidratos simples, na verdade, eles podem ser aí um pouco mais prejudiciais, então, a gente tende a pensar nos carboidratos mais complexos, que arroz integral, as frutas, a batata, a mandioca, esses alimentos mais que vêm da terra, que vêm lá da feira, lá que é onde a gente tem que fazer a compra, as carnes, as fibras, então, esse é o alimente aí de uma forma bacana, de uma forma correta, nada mais é do que a gente descascar mais do que a gente desempacotar, então, a compra, ela começa lá na feira e depois, o que precisar, a gente vai lá e compra no supermercado, mas no varejão ali que tem que estar o montante da nossa alimentação, então, pensar nisso para sim ter o primeiro mandamento quando a gente descobre que está com covid, né, vamos lá, vamos se alimentar dessa forma mais organizada, mais limpa, porque, como a Natália falou, estamos no processo inflamatório, vamos usar alimentos anti-inflamatório para ajudar a passar por esse período, e eu achei até legal uma coisa que a Natália falou, e é isso hoje no consultório, é os pacientes com data de início e data de final de dieta, então, eu começo hoje a minha dieta e paro daqui 20 dias comemorando no rodízio de pizza, é maravilhoso, claro que nenhum alimento ele vai ser, nenhum alimento ele tem o poder sozinho de engordar ou de emagrecer, mas quando a gente pensa em mudança de hábitos, quando a gente pensa no emagrecimento definitivo e eficiente, levando com ele a promoção de saúde, a gente pensa na mudança do começar hoje, por exemplo, e sem ter data para o final, aderir a um novo estilo de vida, mudar comportamento alimentar e levar ao longo dos anos que essa pessoa tem pela frente, então, se a dieta, se a alimentação for uma coisa chata, restrita e inviável, ela tem sim só o efeito de emagrecimento e não o efeito de promover saúde e quando a gente passa por um período tão complicado como esse de uma pandemia, nada mais do que promover saúde através de uma alimentação. E a senhora falou sobre a questão das duas, na verdade, da inflamação do organismo e que isso é bem preocupante. Existem alimentos, como a senhora falou, que podem ajudar nessa, para desinflamar o organismo, mas também existem alimentos que inflamam o organismo, né? Eu queria que a senhora falasse para a gente, tanto os que ajudam a desinflamar quanto os que inflamam. Como eu falei, não existe um alimento sozinho que é capaz de fazer isso, né? A gente tem que pensar no contexto, no contexto diário, no contexto desse planejamento alimentar. Então, ter uma dieta anti-inflamatória, se o paciente não tem nenhum tipo de restrição, vamos pensar que é um paciente que não tem, que ele não é uma doença celíaca, que ele não tem uma intolerância ao lúten, que ele não é um paciente também que tem alguma intolerância à lactose, por exemplo, ele é um paciente saudável e ele precisa, ele quer passar por uma dieta que seja mais anti-inflamatória. A dieta anti-inflamatória, ela é pobre em carboidratos simples, então açúcar de mesa, aquele açúcar branco, arroz branco, doces, bala, chicletes, alimentos mais ricos mesmo em gordura, em açúcar, que o nosso corpo quase não utiliza, a gente acaba só armazenando mesmo, é super importante pensar na dieta inflamatória em tirar esses alimentos, assim como a gordura, carnes mais magras, então eu gosto muito para uma dieta anti-inflamatória, não usar carne vermelha, muito menos carne vermelha gordurosa, eu gosto bastante de usar peixe, frango, as carlinhas mais brancas, pensar também na não ingestão de bebida alcoólica, que faz toda a diferença, alimentos mais anti-inflamatórios, menos processados, que não estão aí, né, disponíveis, gordura, com bastante quantidade de gordura, queijos, por exemplo, queijos mais amarelos, leite também, eu não gosto muito de usar, então pensar nessa dieta mesmo mais limpa e a dieta inflamatória é o oposto, né, todos esses alimentos que a gente exclui é quando o paciente adere à alimentação, então com isso, usando esses alimentos numa quantidade maior, ele tem uma alimentação mais pró-inflamatória. natália, em alguns processos, procedimentos estéticos, se fala um pouco dessa questão de enganar o organismo e ter essa inflamação, até para ajudar em alguns processos, como que isso acontece, até que ponto, né, não faz mal? na verdade, qualquer processo do organismo é um processo inflamatório, é que a gente ouve falar tanto em processo inflamatório que parece que tudo é ruim, né, mas o processo inflamatório que a gente causa nada mais é do que fazer com que o organismo trabalhe para a gente, tá, então assim, cada procedimento ou cada, cada uso do procedimento para o que eu quero para a gordura, para a flacidência, para o celulite, eu vou causar um processo inflamatório diferente, então eu vou ter estímulos diferentes, ou seja, alguns equipamentos ou alguns produtos que eles nada mais vão do que atacar aquela célula, né, ou ele vai atacar aquela célula de gordura, ou ele vai reestruturar uma célula quando a gente fala de colágeno ou quando a gente fala de uma célula muscular, então eu tenho esses dois casos, essas duas vertentes, tá, no caso de um processo inflamatório para eu causar uma destruição nessa célula de gordura, eu tenho um ataque direto dessa célula, então eu não causo esse processo inflamatório, ele não causa danos para o paciente, porém, o que que acontece? Eu sempre explico o que? não adianta, existem alguns locais que eles trabalham, por exemplo, com vários, vamos pensar em gordura localizada, e aí você chega aqui no consultório e você fala assim, olha, eu me incomodo com o abdômen, com a gordurinha das costas, com a gordurinha do culote, eu quero tratar tudo de uma vez, aí eu vou e faço um monte de procedimento ali, e eu vou fazer para atacar aquela gordura, o que que vai acontecer? Eu vou causar um processo inflamatório em vários locais diferentes, certo? Porém, o organismo, ele é um todo, né, então você imagina, eu vou distribuir várias gorduras, vários triglicerídeos, que foi o que eu falei, que é como se fosse, explicando basicamente, é como se fosse um carboidrato aí na corrente sanguínea, eu vou disponibilizar tudo isso para o seu organismo, você não vai ter esse gasto, entende? É como se, é matemática, é como se o gasto metabólico fosse 2 mil por dia, você come, sei lá, 1.200, né, aí o restante, ou se você comer 1.200, você está comendo bem, se você comer 2 mil, você está aumentando o seu gasto calórico, e eu estou jogando mais mil na sua corrente sanguínea, entende? Então, como que você vai gastar isso? Se você não fizer um exercício físico, ou se você não controlar e diminuir a sua alimentação, a matemática não vai bater, aí o que que seu organismo vai fazer? Ele vai voltar tudo de novo, eu vou jogar para a corrente sanguínea, seu colesterol só vai aumentar, seu organismo vai metabolizar aquilo, na hora que você não teve esse gasto, ele vai e volta a gordurinha para aquele local, então eu fico brincando disso, por isso que a alimentação ela é essencial, a pessoa vai ter que controlar a alimentação quando a gente faz um tratamento de gordura, isso não tem como, não tem regra, não dá para burlar isso, não existe nenhum, nenhuma forma diferente. Aí, para explicar para os meus pacientes de forma mais fácil, eu brinco que a gente sempre joga, quando você vem aqui fazer o tratamento, no dia, eu sempre peço que a pessoa fique no dia e ela evite consumir carboidrato nesse dia. Aí eu me explico, quando eu vou fazer um tratamento de gordura, é como se eu estivesse jogando um Big Mac na sua corrente sanguínea. Então, eu estou jogando um Big Mac a mais ali, você tem que entender que é como se nesse dia você tivesse comido um Big Mac. Então, você diminui ainda a sua alimentação para que a gente tenha um resultado ainda melhor. isso quando eu falo de gordura. Quando eu estou falando de um tratamento que é estrutural, que eu vou causar um processo inflamatório, porém, para uma regeneração tessidual, nada mais é do que é aquele processo inflamatório quando a gente machuca, sabe? Eu vou machucar ali a sua pele e quando a gente causa um machucado, seu organismo não vai ter que fechar? Você faz uma ferida, ele vai ter que fechar ali. E o que ele faz para fechar? Ele produz colágeno, ele produz elastina para fechar aquela feridinha que você fez. Então, a estética para a produção de colágeno é como se ela fizesse micro feridinhas ali para o seu organismo ir reparar. E na hora que ele reparar, ele tem esse estímulo de colágeno, ele tem esse estímulo de elastina. Por isso que eu falo que a gente engana o organismo. Eu causo essas micro lesões de formas diferentes que pode ser através de um micro agulhamento, através de um equipamento, de ondas do equipamento mesmo. e aí o próprio organismo ele vai se regenerar. Mas isso tudo, quando a gente fala, é tudo muito localizado. Então, esse tipo de inflamação, ele não vai causar uma queda imune, ele não vai ter nenhum problema interno, né? Ou um problema de um organismo como um todo. Isso não vai acontecer. Ele só precisa nos ajudar na alimentação, principalmente em gestão de líquido, água é muito importante, principalmente quando a gente fala tanto de emagrecimento quanto de flacidez, porque o sangue é composto por água, Consequentemente, não tem água, a gente leva menos menos ativos, menos vitaminas, e isso vai atrapalhar num todo. Então, basicamente, a pessoa tem que se alimentar bem e aí a gente consegue fazer todo o restante. Isso é o básico do básico, não dá muito pra fugir disso, tá? Mas a questão inflamatória que a gente fala, nesse caso, são reações boas. porém, eu sempre indico, que é uma dúvida muito frequente aqui, porque eu sempre falo da reação inflamatória, eu gosto de explicar bem pro paciente, mas é uma dúvida frequente de se ele pode tomar medicações inflamatórias. E a resposta é não. Porque sim, eu vou causar um processo inflamatório e eu quero que esse processo inflamatório aconteça, tá? Então, assim, eu quero que esse processo inflamatório aconteça, porque se ele não acontecer, se eu trago ele através de uma medicação, você não vai ter aquela resposta adequada pro que eu tô fazendo. Tá, mas se... A doutora acabou de falar que tem alimentos anti-inflamatórios, então eu não posso também comer esses alimentos anti-inflamatórios? Nesse meio tempo eu tenho que comer alimentos inflamatórios? Não, tá? Porque a alimentação anti-inflamatória quando a gente fala, são alimentos que ele não vai causar essa inflamação no seu organismo, mas ele não vai ter esse poder de parar a inflamação, né? Não é a... tem que ter um consumo extremamente exacerbado que é impossível, né? A doutora vai poder explicar melhor isso, mas eu gosto de explicar bem porque as pessoas sempre tem um jeitinho, né? Principalmente brasileiro, tem aquele jeitinho, então você explica, ele entende o que ele quer. mas eu acho que é basicamente isso. Daís, quer complementar? É, exatamente. A gente tem... Temos uma quantidade, né? Consumida e de tolerância, né? Até porque não é de todo mal também, por exemplo, fazer a ingestão de alguns alimentos pró-inflamatórios. Todos nós temos essa balancinha, então um pouquinho e outro, né? Um pouco... Alimentos anti-inflamatórios e alimentos pró-inflamatórios, só que essa balança no final tem que dar ali os nossos alimentos anti-inflamatórios em maior quantidade. Então, mantendo essa balança equilibrada e tendo os alimentos anti-inflamatórios um pouquinho e maior quantidade, a gente já está aí conseguindo uma alimentação de sucesso. Bom, agora quase que uma pergunta de um milhão de dólares. Daís, e como vira a chavinha, então, para se alimentar bem? Nós estamos falando aqui sobre várias informações que são importantes, as pessoas estão absorvendo essas informações, mas como virar a chavinha para se alimentar bem, para fazer atividade física, para tomar mais água? É a tal lá da motivação, né? Que a gente, muita gente busca o tempo inteiro essa motivação, essa viradinha de chave. Essa, esse clique, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, agora virou, agora foi. Ele é totalmente individual e cada pessoa tem o seu motivo para fazer essa viradinha de chave, para dar o pulo do gato aí, mudar completamente a alimentação, os hábitos. Tudo isso a gente tem que ir pensando sempre a longo prazo. eu não mudo do dia para a noite, então, ah, hoje eu me alimentava assim, amanhã eu me alimento assado. Não é isso, desse jeito não vira a chave. A chavinha, ela é virada a longo prazo, então, a gente vai mudando alguns hábitos, a gente já sabe que para ter uma mudança de um hábito, né? A gente demora aí pelo menos 21 dias, então, quando eu falo de uma coisinha, eu demoro 21, mas ininterruptas, né? Ininterruptos dias. Então, eu tenho que ir pensando mudar uma alimentação, mudar hábitos alimentares a longo prazo. Então, a gente vai mudando e vai vendo como esse paciente vai evoluindo. eu gosto muito de conversar sobre quais as reais motivações que ele tem aí ao longo desse período, desse acompanhamento, o que o motiva, o que o desmotiva, como criar uma disciplina, porque a gente já sabe que nem tudo é motivação, né? Eu tenho que ter aí pelo menos uma porcentagem de disciplina para conseguir manter hábitos que eu já mudei, hábitos que eu já estou colocando em prática. Então, isso faz a diferença e eu penso sempre a longo prazo, eu penso sempre nessa viradinha, nessa mudança de estilo de vida, ela vai acontecendo ao longo aí de um acompanhamento nutricional e mudança do estilo de vida, que não é só a dieta, né? Não dá para falar com o meu paciente em todas as consultas dele só sobre alimentação, só sobre carboidrato, só sobre proteína, não. A gente trata essa pessoa como um todo, então, inclusive, aspectos psicológicos, aspectos da vida dela, porque a gente já sabe que o comer, ele não está atrelado só a um fisiológico, a um organismo, a um corpo saudável. O nosso comer também é emocional, então, olhar para esse indivíduo como um todo, olhar para esse paciente, entender as questões dele, as crenças por trás de uma alimentação, o que ele acredita, as comidas afetivas dele, e saber entender, saber conversar, modular essa alimentação, para não tirar tudo, mas também para não deixar aí todo dia, entender que a exceção não pode ser a regra, então, eu acho que está aí a grande chave da mudança, é encontrar um profissional, é encontrar, ter um acompanhamento que faz esse olhar, né, do indivíduo por todos os âmbitos que ele, da sua existência, né, eu acho que é aí, conversando sobre isso, explicando, a gente vai tendo a grande viradinha de chave. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, que trouxeram, então, muito esclarecimento, tomara que com, né, todo esse conteúdo que nós conversamos, possa ajudar, né, a virar essa chavinha, colocar o objetivo, e fazer tudo com muita consciência, né, para ter qualidade, principalmente um resultado mais definitivo, né, eu quero agradecer, então, a Daís e Pini, que é nutricionista, muito obrigada. Obrigada e adorei o nosso bate-papo. Ah, também. Bom, também agradeço Natália Penteado, que é biomédica, obrigada. Que isso que agradeço, a oportunidade. Bom, o programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?